Oi, moça, meu nome é Alessandra, eu sou faixa laranja e moro em Maringá, Paraná. Eu vim relatar um pouquinho da minha experiência com o curso Raio X da série Rei An, do Sensei Elora Kaki. Bom, a primeira impressão que eu tive é que ele trouxe à luz, de maneira excepcional, detalhes que passam despercebidos aos nossos olhos. É preciso muita experiência, um olhar minucioso e muita entrega para realizar um curso como esse. Então eu recomendo muitíssimo, tenho certeza que ao final do processo, ao final dos módulos, eu estarei muito mais preparada e amparada por meio dessas ferramentas que o Sensei disponibiliza e eu tenho certeza que poderão ajudar a todos os Karategos, tanto os iniciantes quanto os que estão no caminho aí por um bom tempo. É isso, ouça-se. Tchau, tchau.